Hoje tem abertura de caixa Natura aqui no canal, meu pedido do ciclo 2 Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, muito bem-vindos ao canal para mais uma abertura de caixa da Natura Hoje temos duas caixas, o meu pedido do ciclo 2, bem pouquinha coisa, pouquinha se eu me lembro, eu pedi muita amostrinha Só que vieram duas caixas, só que estão super leves, super levinhas mesmo Aí gente, quero aproveitar e pedir quem não for inscrito, gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal Ative o sininho, receber as notificações dos próximos vídeos e vamos junto, quem estiver assistindo, se puder Eu fico muito feliz com o joinha de vocês, que ajuda bastante a divulgar o vídeo para outras pessoas, tá bom? Então vamos lá Ó gente, estão duas caixas aqui, bem leves, tem até uma no monte de cara aqui, ó Tá aqui ainda que eu não terminei de cadastrar, então eu deixo aqui do ladinho Vamos abrir primeiro essa mais levinha aqui, então vamos lá Olha aqui gente, só veio sacolinha Gente, não é sacolinha não, são alguns pedidos aqui Olha, então nessa caixa vem só isso E vamos ver do que se tratam essas coisas Eu achei que era sacolinha de presente, mas não são Ai, são tags, alguns acessórios eu acho necessários Então faz assim, gente, vamos deixar aqui no final, tá? Porque daí eu tiro essa caixa aqui para não atrapalhar a gente abrir Depois a gente abre tudo isso aqui, tá? Ó, são um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Sete coisas diferentes aqui Tome a caixa mesmo E aí, veio mais coisa dentro de saquinho aqui Ai, ai, tá misterioso esse meu pedido, né? E aí, tá bem misterioso, cheio de sacos De papel Olha, então eu pedi bastante a mostrinha do novo Humor, que eu achei lindíssima essa cor, né? Já dá vontade da gente comprar o perfume só por causa da cor Eu sou assim, vocês também são? Olha que cores lindas Olha, combinou com o meu esmalte Ei! Que já está todo lascado, saindo Mas tá aí, combinou, sem planejar, olha Então é o humor liberta Eu já senti na mostrinha que veio no outro pedido Eu gostei, eu achei que é o insensatez da Natura Eu achei bem parecido, assim A proposta é claro que é, né? Mas o cheiro também É que a gente já lembra Mas tem que, pra ter certeza Provar um ao mesmo tempo do outro Na outra mão Pra ter certeza das similaridades Claro que lembra, né? Por causa da proposta e tudo mais Mas o cheiro é bem gostosinho Eu gostei, vou querer um pra mim sim Vamos ver se vai vir na promoção Pelo que eu vi Eu vi hoje, na hora que eu tava me arrumando pro trabalho Eu assisti um vídeo De abertura da... Ai, de uma colega aqui Que faz abertura de caixa também Ai, agora eu não... Acho que é a Maíra Agora deu um branco sim Não tô lembrando já A bateria tá piscando Já vai acabar Olha, gente Então eu peguei 30, tá? Comprei 30 amostrinhas Pra distribuir mesmo Eu achei bem legal esse Porque eu posso mandar tanto pra homem Quanto pra mulher Pra suas compras, né? Então... É bem versátil, assim Esse tipo de amostrinha Aí eu acho que eu troquei lá no resgate Tá? Do Luna Confiante No resgate de pontos Do Tucumã É... Ia vir por passar pedido Se eu não me engano Tava lá E eu troquei lá no resgate Por 3 desses creminhos Daí era o trio, olha Aqui vem o Tucumã, de Robo e Castanha Esse aqui foi resgate de pontos E o outro foi o Luna Aí, gente Pedi Isso aqui comprado também 5 aqui do humor Do meu primeiro humor Por que esse tanto de amostra, gente? Porque eu tô acabando as minhas amostras Por incrível que pareça Tinha tanto, tanto, tanto A amostra feminina da Natura Eu tô com quase nada, assim Então eu resolvi pegar algumas aí, tá? Eu antes eu tava distribuindo assim, ó Minhas amostras, assim Agora tem que ser um pouquinho mais contida, tá, gente? Nas compras lá Mandar um pouquinho menos Porque, né? Compradas Senão não dá, assim, muito Olha, eu já era mais dois pacotes aqui Que eu acho que é necessaire Que tava lá no... No outlet No empório Não sei lá No negócio das promoções E aí a gente já abre aquilo ali, tá? Vamos continuar aqui Pra... Pra eu deixar as coisas dentro da caixa aqui mesmo Pra eu não fazer muita bagunça Aí, gente, o que eu pedi Foram esses desodorantes de leite de algodão Rolom Porque eu tive pedido Pedido no presencial E na Shopee, inclusive Então já vou anunciar lá Tinha os combinhos, né? Daí eu peguei, olha Eu acho que era a quadra quatro Então eu peguei um Dois Três Quatro Então um É, peguei só dois Achei que tivesse pego mais joguinho, ó E mais outro aqui com mais quatro, tá? Na verdade, gente Veio nove Veio nove Ai, gente Será que... Por que será que veio nove? Mas veio nove Depois eu vou olhar meu pedido, tá? Já, já vai acabar a bateria E eu vou aproveitar Pegar o celular pra olhar Tem aqui Uma revista do Ciclo 4 Gente Depois de muitos meses, assim Eu fui selecionada pra pré-venda do Ciclo 4 Passei um pedido com bem pouca coisa Pedi dois lançamentos nesse pedido Nessa pré-venda do Ciclo 4 Porque estavam nas imbatíveis lá Então eu pedi do Lançamento do Una Instinct E do Crisca Não vou lembrar o nome do Crisca Lançamento lá Ah, pedi Pedi os dois, gente Fui doida Doida Pedi quatro de cara Porque tinha que ser quatro pra dar Não, o Una Instinct tá aqui, ó Ah, é claro Esse aqui é o que eu participei, né? É que eu vi no computador Não tinha revista ainda Mas esse aqui, ó Pedi quatro dele Que Deus me ajude Que tomara que seja bom Vamos ver o Crisca Crisca sonhos, gente Esse aqui também, olha Deixa eu já sentir aqui Hum, delicinha Nossa, vai vender bem Gente, o Crisca sonho Bem gostoso Bem docinho Eu achei a primeira impressão Sentindo aqui nesse disquinho, tá? Primeira impressão no disquinho Foi uma impressão melhor possível Com muito cheiro de doce Doce de leite Docinho mesmo, gente Deixa eu sentir de novo Fica doido Gente Acabou a bateria Eu aproveitei pra olhar o meu pedido No app aqui da Natura Tá certo, tá, gente? Era combo com três rolons, ó Ai, não tô conseguindo focar Mas era, então, combo com três rolons Não quatro Não sei de onde que eu tirei quatro Então três vezes três Nove Nove E a minha cabeça não fechou a conta Eu falei, mas nove, né? Era pra mim quatro, quatro Achei que eu Que tivesse pedido um com código separado Porque o código com É, pra comprar os três Era um código A gente não colocava o um Ia incluindo três Não, era O código do trio já, tá? Era um código só lá Então tá certo Pedi nove mesmo Certinho Tá? Então vamos continuar Falei pra vocês que eu senti o cheiro aqui Uma delicinha Primeira impressão Sentindo aqui na revista Super doce Cheiro de doce de leite mesmo Igual da cor aqui Remete a doce de leite Aí eu vi aqui que tá escrito, gente Uma fragrância Conchegante E deliciosa Com exclusivo doce de leite Mais que perfeito Tem exatamente esse cheiro Eu amei Assim, primeira impressão Agora vamos ver o Una Una Stink Vamos ver Não vou ler nada Vou sentir o cheiro antes Pra ver se bate aqui Com a primeira impressão Outra delícia, gente Mas bem diferente Do Crisca Assim, um perfume Bem mais perfumão Perfumão Primeira impressão Achei perfumão Achei bem doce também Mas aquele tipo Perfumão doce Assim Chega chegando Achei assim Tá? E achei que tem um doce Com alguma coisa floral Também Vamos ver aqui Ler o que que diz Uma combinação vibrante De cítricos Cassis E frutas vermelhas Que contraste Com o buquê floral É Eu na verdade Assim Eu nem senti Tanta fruta De início Não lembro Se agora Primeiro assim Eu senti fruta Eu senti bem Esse buquê floral Nesse Cítricos Cassis E frutas vermelhas Ai gente Que lindo Vermelhão Lindo Lindo Me parece Um perfumão Agora É Agora eu já não tô sentindo Muito cheiro aqui No disquinho Mas né Logo teremos Não veio né A amostra aqui Logo teremos A amostra Maravilha Gente Adorei esses lançamentos Tanto que eu já pedi Na pré-venda né Então vamos continuar Aqui meu pedido Ai gente Eu pedi lá do Do Outlet Promoção que tava tendo Né Queima de estoque Não sei Esse batom Metalizado De una Na cor Rosé Infinito Rose Infinito Rosé Infinito Que ele é Metálico Tá Batom Metalizado Esse aqui Eu vendi Cinco Já na Shopee Pedi uma vez Três Dois Depois pedi Três Uma vez E vendi Todos E agora Eu pedi Cinco Não tava Assim Um preço Mais maravilhoso Do mundo Mas tava Na Outlet Então eu pedi Porque isso aqui Pra repor estoque Ali Como é item Que eu já vendi As outras vezes Né O vencimento Tá pra Três De 2023 Tá Um vencimento Ótimo Aí dá pra Pra incluir Ali na Shopee Pelo valor Que eu tava Vendendo Lá E por esse Que eu paguei Eu acho Que dá pra Continuar O valor Mais próximo Do valor Original Dele Mesmo Né Porque Senão A gente Não Não compensa Vender Quase Já tá Compensando Muita coisa Né Gente Tá difícil As coisas Tá difícil Mas vamos Continuar Aí gente Apareceu Esse aqui Lá também Olha No dia Que eu fui Que eu tava Fazendo pedido Lá no Outlet Eu pedi Esse aqui Eu também Vendi na Shopee Ficou assim Em estoque Bem rápido Só que Esse aqui Eu vendi Ele num combo Com um Hoje É o Hoje Feminino Um Dele Um Um tarô E um Do Shihabs Tá Os três E vendi Então eu vou Repor lá E vou Talvez Anunciar dele Sozinho Também Então vamos Ver Esse aqui Eu peguei Olha Dois Quatro Peguei Cinco Gente Cinco Do Hoje Cinco Do Hoje Feminino Por que Gente Que eu peguei Cinco Por já ter vendido Como eu falei Pra vocês Mas e também Porque aqui No estoque Eu tenho O Chirrasco Eu tenho O Intuição E eu tenho O Tarô Eu tenho Por volta De cinco De cada Então eu resolvi Pegar cinco Desse Também E eu sei Que a validade Vai estar Boa Olha Dois De 2025 Está melhor Do que eu estava Pensando Está ótimo 2025 É Todas as Validades Dele Estão Parecidos Eu Pra falar A verdade Eu não Conheço Esse perfume Não tenho Amostrinha Eu não Abri Não Vou Abrir Por enquanto Eu falo Isso Amanhã Eu pego E abro O perfume Mas É Não Conheço Tenho Vontade Dizem Dizem Aonde Que dizem No Youtube Alguma resenha Que eu vi Deixa eu ver De quem Agora não vou Lembrar Mas desses Canais maiores Que fazem Resenha De perfume Foi uma Uma mulher Eu acho Que eu vi Falando Que ele é Bem cítrico Ele é Mais fresco Que é Uma delícia Eu lembro Que na época Que eu assisti O vídeo Eu fiquei morrendo De curiosidade Assim Mas né Gente Como eu já estou Cheia de perfume Eu acho Que ele não é Tão vintage Não sei Vintage Que fala Vintage Pelas resenhas Que eu vi Mas como eu não Conheço mesmo Não vou ficar Opinando muito Né gente Ah e pedi um tarô Também Que estava lá O valor mais baixo Do que do hoje E não resisti Peguei E Para finalizar Aqui o meu pedido Pedidão Com bastante perfumes Até né Pedi Dois Cayaques Urb Que estava na promoção Lá Com dois Tá Vencimento 2025 Também Nove De 2025 Esse daqui É um dos mais vendidos Os meus Dos meus perfumes Masculinos É dos mais vendidos Todo mundo Que comprou Gostou Adorou Tá Da linha Kayak Eu acho que é um dos mais gostosos Que tem Eu acho que é o mais gostoso Gente Da linha Kayak O que vocês acham Tem um irmão meu Que comprou O Mi Que ele adorou O uso assim No dia a dia E para ele trabalhar Também Gostou muito Então é um que eu indico Assim Para quem gosta mais Dos perfumes Mais frescos E tal E para Dia a dia mesmo Dá para usar De boa Assim E dá para usar Para sair Também Muito Versátil Acho que é um bom perfume Tá Eu indico Sempre Acho que até por isso Que vende mais Também Mas então O pedido foi Ai não Foi esse Mas eu vou mostrar As coisas Calma Ai ai Eu virei assim Para o lado Que eu vim ali Que eu lembrei Tá Então gente Eu vou tirar a caixa Daqui Para a gente ver Ó A caixa foi isso Tá Para a gente ver Aquelas coisas ali Que está faltando Para mostrar Olha gente Então o que eu peguei Ai peguei Necessaire Ah Necessaire Querer para ver Não Você não está mais lembrando Isso aqui foi um pedido Dessa necessaire Eu não lembro Se eu acabei pegando outra Para dar e tentar vender Nossa Eu não lembrava mesmo Gente Esquecido totalmente Nossa Ela é enorme Enorme Gente Quem quer uma necessaire grande Essa aqui é grande Tá Ó Então é do que Quer para ver Eu confesso para vocês Que eu nunca mais Tinha comprado nada Assim do Crer para ver Eu nem olho Direito as páginas Parei Porque eu tenho Algumas coisas E tal Não parei um pouco De vender Porque eu parei De vender Tanto igual Eu vendi antes No presencial Que era uma coisa Que eu vendia muito bem No presencial Como eu parei De mostrar revista E tal Parou de sair também Então fazia Eu acho que Um ano Mais ou menos Que eu não pedia nada Do Crer para ver E veio agora Tá Principalmente Coisas assim Que está na revista Então eu pedi Essa daqui Dentro é toda preta A necessaire É daquele Material Tipo espuminha Assim Neoprene Alguma coisa assim Não lembro o nome Disso O zíper é verde E é bem colorida Bonitinha Né gente Então essa aqui Tem um que é pedido E a outra eu comprei Para Fazer pronta entrega Acho Deixa eu ver aqui Não gente Foi só uma mesmo Do pedido Eu acho que eu ia pedir E resolvi não pedir Que eu achei O valor meio caro É Eu acho que foi isso Que na hora eu pensei Ah logo Se entrar nessas promoções Embora Essas coisas Eu peço Para pronta entrega Então foi só uma mesmo Tá Que está vendida É Veio também Isso aqui Que eu peguei Que estava lá Nesse emporio Essas tags Do crer pra ver Para a gente colocar Em presente Ah é aquelas tags Que vem na sacolinha Gente Normal ó Acho que nem é Do crer pra ver não Ah é Tá escrito Tá escrito aqui Crer pra ver Mas é essas tags Ó Que vem na sacolinha De presente Tá Deixa eu ver É Não vem O A fitinha Nada Dá pra eu acho Que a gente Tentar colocar Na própria sacolinha Né Se bem que o moranquinho É bem pequenininho Mas eu acho que dá A outra aqui Que tá maiorzinha Que eu achei Que deve ser necessaire É uma bolsinha Tiracolo Do meu primeiro humor Tava lá No Outlet Também Essas daqui Não estão vendidas Eu que de enxerida Vi lá na hora E resolvi pegar Duas Pra fazer kit Ou pra montar presente Eu já pensei No dia dos namorados Porque é a época do ano Que a gente mais Vendo Eu né No caso Mais vendo Meu primeiro humor Ah gente Aquela bolsinha Assim Mais compridinha Olha Nossa Eu achei muito lindinha Pessoalmente Ó Tem um bolsinho Aqui na frente Tem um zíper Aqui E tem a alça A alça É meio cor de rosa Tem um material Tipo corino E dentro Ela é rosa Também A cor de rosa Não é vermelha A cor de rosa Ai gente Eu achei bem bonitinha Eu achei bem bonitinha Assim Gente Pra uma saída rápida Pra usar assim Ou Abrir bem E usar transversal Será? Não sei Eu ia ter que experimentar Eu achei uma graça Pra gente montar a kit Como eu já falei Em outras Em outras ocasiões Quando eu compro Coisas assim Geralmente Eu vendo Pelo valor Que eu comprei Tá? Arredondo Pra cima Um pouquinho O valor Que eu comprei Pra Agregar valor Ao perfume E sair o perfume Tá? Daí vender junto Com o perfume Se você quiser Comprar E ter lucro Também pode Né? Claro A gente vende Pra ter lucro Mas assim E eu geralmente faço isso Pra tentar vender Os perfumes Que estão paradinhos Ou perfumes Que às vezes Não saem muito Então vai ali no kit E pra não encarecer Tanto o kit Ou só com perfume mesmo Né? No caso Essa bolsa Aí Por isso que eu faço assim Cada um E ver o que for melhor Então dessa bolsinha Eu peguei duas Não sei o que mais Todo dia Bolsinha Pump de Natal Mais uma bolsinha Vamos ver Ah, essa aqui Nossa Eu não sabia que era assim não Gente Eu pensei Eu pesquisei na internet Bolsinha Pump Todo dia Aparecer outras coisas Olha como não adianta Gente Contém amor Leve para onde for Ó Dos dois lados Tá escrito isso Eu confesso Eu confesso pra vocês Que eu não tinha A menor ideia Que era assim É Não sei gente Ela é bem comprida Eu acho que ela Caba hidratante Vamos ver Olha gente Hidratante todo dia É exatamente Gente Não cabe muita coisa Cabe uma hidratante Se for pra gente Vender junto Sabe Então é isso Essa bolsinha Que eu peguei cinco Eu acho Não sei gente Se eu fiz um bom negócio Não lembro Quando que eu peguei Nesse aqui Depois eu olhar Ali no app Então se vocês Verem lá Pra pedir E não souber O que que é Esse aqui Que chama Bolsa Todo dia Bolsinha Pump Pump Tá É isso Gente Todas são isso Gente Então eu peguei Cinco Dessa coisinha Aqui Ah Eu acho que Num kit Assim Fica bonito Talvez Num kit De ecos Ela é Da linha Todo dia Mas eu acho Que combina Mais com ecos A cor Assim Vocês não acham Eu não achei Muita coisa De todo dia Pra combinar Com essa Aqui Não Ecos Castanha Olha Ou frescor Acho que frescor Ia ficar legal Também Espero que vocês Tenham gostado Aqui da minha Abertura de caixa Com alguns Acessórios Perfumes E bastante Rolon Por causa De pedidos E me Contem Como vocês Estão As vendas E tudo mais Tá bom Então Até mais Gente Fica com Deus Beijos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau